E também que sejam garantidas capacitações, além só das que são disponibilizadas pelo governo do estado também, mas também no município. Vamos pensar nessa questão, porque se o conselho ele controla, ele fiscaliza, ele escreve entidades, porque ela só não precisa, mas são pedidos repassos para as entidades, certo? Para fazer esse repasse, essa entidade tem que estar escrita no Conselho Nacional de Assistência Social, então ela tem que estar conforme a política de assistência social. Olá para você ouvinte da Rádio Máximos e Rádio Paranaíba FM, estamos diretamente aqui do CRAS de Rio Paranaíba, ao meu lado está aqui a Sônia, ela que é secretária de desenvolvimento social e também a Cidinha, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Hoje está acontecendo aqui a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. Sônia, muito boa tarde, conta para nós, né, da Rádio Paranaíba e Rádio Máximos e para todos os ouvintes, o que está acontecendo nessa conferência e quais são os assuntos primordiais tratados aqui durante a conferência. Boa tarde, Davi, boa tarde, ouvintes da Rádio Máximos e Paranaíba. Então, é a nossa 10ª Conferência Municipal de Assistência Social e o nosso tema é Reconstrução dos SUAS, os SUAS que temos e os SUAS que queremos. SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Então, assim, a política é o momento onde a sociedade, membros do governo, né, sociedade civil está aqui para a gente fazer uma prestação de contas. O que que a Assistência Social tem feito nos últimos anos, né, quais os serviços, os programas, as ações, ou a questão do financiamento, da assistência, que a gente teve nos últimos quatro anos, a gente teve uma redução significativa no repasse de recursos para nós, da União. E, assim, é analisar se a gente está realmente, né, no caminho certo, a quantidade, a gente faz a apresentação dos atendimentos, em números, né, todo o trabalho. Aí, a gente, o objetivo é ver como que está funcionando, em todos, e são cinco eixos a nossa conferência. Fala de financiamento, de controle social, dos serviços e programas, dos benefícios e transferência de renda. Então, assim, a participação da sociedade civil no Sistema Único de Assistência Social. Então, é um momento, realmente, de diálogo que a gente pode estar, né, mostrando o que se faz e avaliar a sociedade civil, avaliar como está a política e propor também, se for necessário, propor novas ações para a política no município. Muito bom. E a décima conferência começou mais cedo, mais cedo obteve aqui o credenciamento dos participantes. E, nesse momento, está acontecendo uma palestra? Isso. Aí, a gente está contando com a presença da Ana Paula, que ela é técnica da CEDES, Regional Patos de Minas, e ela está fazendo a palestra magna para nós. Já apresentamos os dados do município, da política de assistência social, e a gente até aproveita para agradecer a participação dela aqui na nossa conferência. Muito bom. E a Prefeitura Municipal, através de você, como secretária de Desenvolvimento Social, mostra a transparência, mais uma vez, prestando conta desses dados para toda a população de Rio Paranaíba, através dessa conferência. Isso. É o momento de prestação de contas mesmo, né, que o que a assistência social está fazendo, quanto é que ela está investindo para executar as ações, os serviços, né, da política de assistência social. É muito bom para você que está em casa, vendo essa live e nos acompanhando, não só pelas mídias sociais, mas também ouvindo pelo rádio, estar presente sempre, buscando participar desses tipos de programação, como essa de hoje, que é a décima conferência municipal de assistência social. Porque, muitas das vezes, a população cobra, mas, né, um dos tipos de cobrança que a população pode se fazer é vindo, estar presente aqui e acompanhando esses dados, né, como, né, o dinheiro, o financiamento está sendo gerido pela Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba e todas as frentes e ações que são desenvolvidas aqui por nossa cidade, não é mesmo, Sônia? Isso. É um momento muito importante que as pessoas, né, devem vir participar para conhecer a política de assistência social, conhecer o que está sendo realizado, se está bom, se não está. É um momento de realmente propor novas ações, novas diretrizes. Muito obrigado pelas suas palavras. Agora a gente conversa também com a Cidinha, ela que é presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Cidinha, seja bem-vinda à Rádio Máximos e Rádio Paranaíba. É uma satisfação estar recebendo você em nossas emissoras e hoje você está aí como presidente acompanhando e verificando esses dados que estão sendo expostos aqui nessa conferência. Boa tarde a todos. Boa tarde, Davi. A conferência é para isso mesmo, para estar mostrando os dados, né, que a assistência, o trabalho da assistência social e uma forma de trazer o usuário para estar participando mais do trabalho da assistência, sabe? Tanto do CRAS e chamando esse pessoal para nós, né, para ajudar a gente aqui na assistência. Muito bom. E é de extrema importância o Conselho Municipal de Assistência Social estar presente, né, como a gente já bem falou, até para verificação desses dados e ver, né, se, vamos assim dizer, a coisa está fluindo da maneira como tem que se fluir aí com a parte de assistência social em nossa cidade. E aqui o Conselho está muito bem representado pela sua pessoa e todas as pessoas que estão aqui presentes nesse momento, acompanhando aqui a décima conferência. É, o Conselho estava aqui para fiscalizar, para orientar também. Obrigada, viu, gente? Então, essas aí foram as palavras da Cidinha. A gente encerra diretamente aqui nesse momento da décima conferência. E lembrando que mais fotos e detalhes você acompanha pelas mídias sociais da Prefeitura, pelos seus canais oficiais, Prefeitura de Rio Paranaíba, e também na Rádio Máximos e Paranaíba FM pelo Instagram, Facebook, pelo site paranaibamáximos.com.br. Davi Bernardes para as nossas emissoras aqui de Rio Paranaíba.